Queria que você saísse Dessa letargia e sentisse Que existe algo aí pelo ar Que tenta se enxergar mais longe Que lesse um livro aonde Pudesse aprender algo mais Você deve ir lá na rua Da vida do mundo e na rua Sair desse ouvir falar E ver a verdade tão clara Que a paz e o amor não é para A gente somente sonhar Nós temos que ter voz ativa Só não deve ser tão altiva Pra ninguém se constranger A vida é um diamante Que fica ou não mais brilhante Depende do nosso viver A vida é um diamante Que fica ou não mais brilhante Depende do nosso viver Que fica ou não mais brilhante Que fica ou não mais brilhante Obrigado.